CAPÍTULO 1288, A BATALHA DOS 12 ESCOLHIDOS TRADUÇÃO, GLAURUNG REVISÃO, FREZO UQC, DO COAN PADRIN As finais tinham cinquenta participantes. Na primeira parte, todos teriam que lutar dezoito partidas e as dez pessoas do primeiro grupo seriam escolhidas a partir disso. A ordem das partidas na primeira parte dependia do arranjo do anfitrião vasto Cosmo. Ele tentaria separar os mais poderosos o mais longe possível uns dos outros. Depois que Limming derrotou seu oponente na primeira rodada, ele continuou a ganhar uma série de vitórias. Os seguintes oponentes que ele lutou eram todos mais fracos que Mingui. Eu admito derrota diante de Limming, Chuito não conseguiu reunir o mínimo de coragem para lutar. Se fosse um oponente que era mais forte que ele, mas não por muito, então ele ainda lutaria. Embora fosse ser derrotado, ainda seria uma derrota gloriosa. Mas enfrentando uma aberração como Limming, que foi incluído no selo divino dos doze escolhidos, Chuito estava bem ciente de que ele seria derrotado em dois ataques. Diante de centenas de milhões de pessoas, que motivo havia em trazer vergonha e problemas a si mesmo? Se ele iria perder assim, seria melhor preservar sua própria força para lidar com as lutas seguintes, porque, por piores que fossem os seus resultados, ele ainda precisava lutar 18 partidas completas. Ninguém esperava perder todas elas de uma maneira miserável. Ele precisaria pelo menos ganhar mais uma ou duas para que não parecesse muito feio. Logo, Limming obteve 17 vitorias consecutivas. Faltava apenas a última. Havia muitas pessoas que tinham 17 vitorias consecutivas. No entanto, o primeiro nível de pessoas que se formou após as primeiras rodadas das finais seria composto apenas por 10 pessoas. Por causa disso, não era estranho que algumas dessas pessoas se enfrentassem, especialmente os incluídos no selo divino dos doze escolhidos. Nesse momento, o oponente de Limming era alguém nesta lista, Gongjiang Dao. Essa partida determinaria quem ficaria entre os dez melhores. Ao mesmo tempo, presa dracônica, Sheikou, o Rei Branco e até Jumbiui encontraram também adversários que haviam vencido todas as 17 partidas anteriores. A última batalha seria muito mais intensa que as anteriores. Limming ergueu a lança de sangue da Fenich e subiu no palco da arena. Seu oponente era um jovem magro, carregando um sabre grosso nas costas. Ele não era alto e sua pele era morena, servindo como um contraste direto com o tremendo sabre que ele carregava, que era quase tão largo quanto seu corpo. Você é Limming? O jovem magro olhou friamente para Limming, seus olhos emitindo a sensação como se ele fosse um animal selvagem, analisando a sua presa. Seu olhar não desprezava nem carregava arrogância. Pelo contrário, havia apenas uma crueldade extremamente feroz. Esse tipo de pessoa era absolutamente forte. Eles experimentaram inúmeras batalhas e passaram por inúmeras situações perigosas e arriscadas. Sua intuição de luta havia sido aperfeiçoada a um estado aterrorizante. Independentemente da situação, eles podiam permanecer completamente calmos e insanos ao mesmo tempo. Quando alguém enfrentava esse jovem, era como enfrentar um animal selvagem e desolado. Naturalmente, aqueles que estavam incluídos no selo divino dos Doze Escolhidos não eram gênios comuns de sua época. A voz de Vasto Cosmo de repente soou. Gong Zhang Dao, o descendente do Impírio Soberano do Sabre. O Senhor Soberano do Sabre é um impírio oculto que há muito tempo está em reclusão. Ele ganhou fama há 50 milhões de anos e suas habilidades com o Sabre são fantásticas e incomparáveis. Vasto Cosmo fez algo que raramente fazia e apresentou Gong Zhang Dao. Isso ocorreu principalmente porque, além de alguns indivíduos de alto nível aqui, ninguém, nem mesmo os lordes absolutos mais comuns, conheciam o Impírio Soberano do Sabre. A Era do Velho Homem havia sido há muito tempo. No passado, ele era conhecido como o artista de Sabre número um no mundo e nesses últimos anos ele vivia em reclusão. Hoje em dia, existiam poucas pessoas que o conheciam. Impírios ocultos não criavam seus próprios palácios celestiais e sua riqueza era naturalmente menor que a dos impírios comuns. Ao mesmo tempo, eles também não teriam muitos discípulos diretos. Um impírio desses costumava receber cerca de 20 discípulos, com média de um a cada poucos milhões de anos. Esses impírios tinham qualificações extremamente severas e rigorosas quanto a quem eles aceitavam, de modo que a qualidade média de seus discípulos ultrapassava em muito a dos descendentes de impírios da maioria dos palácios celestiais. Para ser introduzido especificamente por Vasto Cosmo, este Impírio Soberano do Sabre não é motivo de riso. Gon Jiang Dao é implacável, mas Li Ming também é. Com duas aberrações como essa se enfrentando, me pergunto quem é mais feroz a vitória de Li Ming sobre Ming e o ainda estava fresca na mente de todos. Ninguém pensou que Li Ming fosse mais fraco. Eu também vi as partidas deles. Pelo que sei, o estilo de Gon Jiang Dao é extremamente cruel e impiedoso, enquanto o de Li Ming é mais versátil, habilidoso em leis, velocidade e força. Se Li Ming puder atrair Gon Jiang Dao para uma batalha prolongada, ele poderá vencer com uma ligeira superioridade. Enquanto todos falavam, Gon Jiang Dao de repente extraiu o sabre embainhado em suas costas. Ele acariciou lentamente a borda do sabre e disse, Sempre segui meu mestre e viajei pelo mundo. Meu mestre recebeu vinte e dois discípulos em sua vida até agora, mas restam apenas dois além de mim. Todos os outros morreram se aventurando. Esta é minha primeira vez participando do encontro marcial número um do Reino dos Deuses para ganhar experiência. E você é uma pedra de amolar extremamente maravilhosa para mim e meu sabre. As palavras de Gon Jiang Dao chocaram toda a plateia. Dos vinte e dois discípulos, dezenove haviam morrido. Não era crueldade demais com os próprios discípulos? Os discípulos que o empírio soberano do sabre escolhia deveriam ter sido excelentes talentos de sua época e, no entanto, mais de noventa por cento deles morreram em suas aventuras. Esse empírio soberano do sabre era verdadeiramente sem coração. Esse é simplesmente o caráter do empírio soberano do sabre. Corre um boato que quando ele era jovem, ele foi capturado por uma organização assassina e treinado como um melhor assassino. Ele estava em uma tropa de dez mil assassinos, cujos quais foram reduzindo lentamente, utilizando os métodos mais brutais, até que restasse apenas ele. Sem ter o sangue refinado pela dor, é impossível treinar o mestre. Quando o empírio soberano do sabre recebe um discípulo, ele sempre oferece a eles uma escolha e explica claramente o que os espera no futuro, caso eles o sigam. Se eles temem a morte, podem recusá-lo, na área de convidados de honra, um ancião com algum conhecimento quanto ao soberano do sabre explicou. A plateia ficou pasma. Entre todas as várias grandes influências, quem não considerava seus principais discípulos tesouros que precisavam ser protegidos? Quando saiam em aventuras, esses discípulos principais recebiam todo tipo de tesouros de contingência para protegê-los da verdadeira morte. Mas o empírio soberano dos sabres os deixava morrer. E para Gongjiang e Dalviver, após a morte de quase todos os seus colegas aprendizes, sua força poderia ser imaginada. Você acha que eu sou uma pedra de amolar? Só receio que o seu sabre vá se desgastar e acabar quebrando, disse Li Ming, apontando a lança de sangue da Fenish para frente. Oh! No palco da arena, Gongjiang e Dalviver de repente se transformou em uma explosão de vento, enquanto avançava contra Li Ming. O sabre em suas mãos cortou. Por todo o corpo, a energia emitida pelo sabre se reuniu, girando como um tornado. Essa energia esfundiu, fluindo rapidamente. Ao olhar mais de perto, podia-se ver que a luz emitida pelo sabre se conectava da cabeça aos pés, se sobrepondo continuamente. Este não era apenas um movimento ofensivo, mas também tinha fortes características defensivas. Esse é o domínio rei do sabre, uma das técnicas exclusivas do empírio soberano do sabre. Para um gênio de ponta como Gongjiang e Dalv, ter uma habilidade de domínio não era nada estranho. Depois que o domínio rei do sabre foi revelado, era difícil lidar com o seu completo sistema defensivo e ofensivo. Mesmo se 10 mil artistas marciais o atacassem, todos eles lançando uma enxurrada de habilidades sobrenaturais, eles ainda teriam dificuldade em atravessar aquela luz de sabre. Se um inimigo entrasse nesse domínio, seria instantaneamente destruído pela luz selvagem do sabre. Gongjiang e Dalv rugiu alto e barulhos explosivos vieram de seu corpo. Os músculos de seu corpo magro se alargaram repentinamente, conforme ele aumentava em altura e tamanho. Inferno Lago de Sangué Gongjiang e Dalv subitamente cortou seu sabre. Sua luz disparou como uma piton elétrica, trazendo ondas de intenção assassina que estavam além de horríveis. Esse tipo de intenção assassina foi reunida por Gongjiang e Dalv através de incontáveis massacres de vida ou morte, finalmente substancializando em verdadeiros demônios fantasmagóricos. Naquele momento, atrás de Gongjiang e Dalv, a manifestação de um rei demônio, vermelho como o sangue, apareceu. Diante deste sabre, muitas pessoas sentiram como se tivessem caído no inferno azura e foram sugadas profundamente para dentro de um lago infinito de sangue infinito, vivendo na fronteira da vida e da morte, onde sofreriam por toda a eternidade. Este ataque As pupilas de Limming se encolheram. O ataque de Gongjiang e Dalv não era chamativo ou deslumbrante como as técnicas de outros gênios, mas trazia uma sensação de destruição e morte absoluta e selvagem. Era como encarar uma besta viciosa ancestral e, se palavras o descrevessem, seria chamado de feroz ao extremo. O potencial do sabre de Gongjiang e Dalv era indomável. Nas últimas 17 lutas, nenhum de seus adversários foi capaz de encará-lo de frente. A plateia fixou Limming com os olhos arregalados, esperando para ver como ele lidaria com isso. Limming deu um passo para trás, com os joelhos flexionando para baixo e a lança se apoiando em seu corpo. Ele abriu todos os sete dos oito portões internos escondidos e ativou a força do deus herejé. A lança de sangue da Fenish avançou, tão rápida que se curvou como uma lua crescente, para receber o ataque de Gongjiang e Dalv. Ping. O sabre e a lança colidiram e uma energia aterrorizante rompeu de forma imprudente. O poderoso impacto fez com que o chão sobre Limming explodisse, revelando o aço temperado pelo trovão e a pedra divina temporal abaixo dele. Apenas esse tipo de fundação era forte o suficiente para suportar a imensa força que atingiu Limming. Ainda assim, os braços de Limming estavam firmes acima de sua cabeça, enquanto ele bloqueava utilizando a força o ataque de Gongjiang e Dalv com a lança de sangue da Fenish. Os olhos de Gongjiang e Dalv brilharam com um traço de surpresa. Você pode realmente bloquear meu sabre em um ataque frontal? De todos os outros com quem lutei, você é o primeiro. Gongjiang e Dalv não estava exagerando. Seu golpe de sabre era realmente feroz. Todo o público também sabia que isso era verdade. Mesmo estando separados por uma grande distância, ainda podiam sentir a luz do sabre acender pelas suas costas, fazendo-os tremer. O primeiro. Limming riu, acho que você descobrirá em breve que haverá um segundo e um terceiro. Além disso, não estou apenas bloqueando seu sabre. Limming reuniu suas forças, erguendo-se com força fluindo por sua cintura. Ele moveu sua lança, balançando Gongjiang e Dalv. Ele deu um passo repentino para frente e disparou em direção a Gongjiang e Dalv dança flamejante do Lótus Azul. A força de seu corpo explodiu, liberando as dezenas de milhões de jins que ele era capaz. A força de seu corpo e o poder das leis do fogo se combinaram quando Limming atacou Gongjiang e Dalv. KKK. As energias de sabre do domínio rei do sabré foram rasgadas imediatamente pela força bruta. Inúmeros sabres de energia entraram em colapso, como se não passassem de fios de seda. A lança de Limming esmagou para baixo, com chamas uivando. Em um ataque frontal semelhante, Limming havia acabado de bloquear Gongjiang e Dalv. Agora, era a vez de Gongjiang e Dalv bloquear Limming. Bang! Com uma explosão aterrorizante, Gongjiang e Dalv foi forçado a recuar e depois foi mandado voando para trás. O público nem teve tempo de gritar. Nesse momento, Limming deu outro passo à frente quando a lança de sangue da Fenish atacou mais uma vez. Bang! 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 Golpe após golpe, cada um mais forte que o anterior. Os ataques de lança eram como ondas, uivando no ar. Gongjiang e Dalv foi enviado cambaleando para trás um número de vezes sem conta, com seus braços lentamente ficando dormentes, enquanto Limming se tornava cada vez mais forte e seus ataques se tornavam cada vez mais brutais. Isso era uma supressão frontal total. Antes disso, muitas pessoas não tinham certeza quem era mais forte entre Limming e Gongjiang e Dalv. Na opinião deles, não importava quem ganhasse e quem perdesse. Mas eles nunca imaginaram que Limming pressionaria Gongjiang e Dalv no combate frontal, que ele mais se destacava. Cada golpe que ele desencadeava era carregado com um impulso avassalador, não permitindo ao oponente uma única chance de virar a mesa. Que tipo de força era essa? Monstro! Logo, Limming e Gongjiang e Dalv trocaram 100 golpes. Nesse momento, Limming gritou em voz alta e aqueles 100 golpes de lança de antes se reuniram, explodindo com um dragão selvagem subindo uma montanha, sem paralelo. Sem ondas sequenciais do tirano celestial. A lança atingiu com força a ponta do sabre de Gongjiang e Dalv. Ping! Gongjiang e Dalv apenas sentiu a palma da mão tremer e todo o braço ficar dormente. A ponta do sabre foi empurrado para o próprio peito e todo o corpo voou mil pés. Os ladrilhos embaixo dele se romperam, enquanto suas roupas se desfizeram e toda a vitalidade de sangue dentro de seu corpo, se agitou sem parar.